Aê, aê, é o Pedro Azevedo né, é o Pedro Azevedo né, é o Pedro Azevedo né, moleque, afronta não, vai Sexo gostoso é no motel e não em casa, sexo gostoso é no motel e não em casa Eu botando bem forte e ela gritaram, não para Eu botando bem forte e ela gritaram, não para Então vinta bem alto sua puta, enquanto o maridão te taca Então grita bem alto sua puta, enquanto o maridão te taca Então grita bem alto sua puta, enquanto o maridão te taca E quando o maridão te traia E quando o maridão te traia Bodo de frente e de quatro de lado Bodo de frente e de quatro de lado Ele gosta, ele gosta, eu de quatro em quatro parede Sexo gostoso é no motel e não em casa, sexo gostoso é no motel e não em casa Eu botando bem forte e ela gritaram, não para Eu botando bem forte e ela gritaram, não para Então grita bem alto sua puta, enquanto o maridão te taca Então grita bem alto sua puta, enquanto o maridão te taca E quando o maridão te taca E quando o maridão te taca E quando o maridão te traia Bodo de frente e de quatro de lado Bodo de frente e de quatro de lado Ele gosta, ele gosta, eu de quatro em quatro parede Ele gosta, ele gosta, eu de quatro em quatro parede Ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta, eu de quatro em quatro parede E quando o maridão te taca